Música Mostrarei nesse vídeo como executar canções populares infantis de uma maneira simples para ensinar os seus alunos ou para tocar em suas classes de musicalização. Considero esse repertório riquíssimo. As crianças aprendem a cantar as melodias que são simples, promovendo o resgate cultural. Farei duas canções no tom de Fá maior. Vamos utilizar a tônica, o Fá maior invertido aqui e sua quinta, o Dó maior. Então, vamos usar Fá maior a tônica e sua quinta, que é o Dó maior. Vamos ver dois exemplos? Música 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 Notem que o acompanhamento é bem simples. De acordes que saltam. Na próxima sequência, tocarei canções no tom de Dó maior. Primeira, que é a tônica, o Dó maior. Fá, que é a sua quarta. E o Sol, que seria um acorde de Sol maior. Eu vou fazer ele aqui invertido, mas com a sua sétima, vai ser um Sol com sétima, tá? Então, tônica, quarta, que é o Fá maior, e a quinta, que é um Sol com sétima. Vamos ver alguns exemplos. Música E o Sol, que é o Sol, que é o Sol, que é o Sol. E o Sol, que é o Sol, que é o Sol. E o Sol, que é o Sol, que é o Sol, que é o Sol. E o Sol, que é o Sol, que é o Sol. E o Sol, que é o Sol, que é o Sol. E o Sol, que é o Sol, que é o Sol. E 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 o Sol. E o Sol, que é o Sol. E o Sol, que é o Sol. E o Sol, que é o Sol.